E aí? Boa noite amigo pescador. Não sei se vocês estão me vendo com luz sem luz aqui, são 6 para as 11 da noite, tá escuro, não dá pra ver nada lá fora, a gente tá trabalhando aí ó, lidando no site da loja, cadê o site velho? Tá aí ó, estão trabalhando, lidando também, vídeo, mas vídeo acabou, abre o tchê, acabou, deu par, não é lida aí, estão trabalhando pra vocês aí. Recadinho importantíssimo, recado muito bom aí, pro pessoal, nossos amigos mineiros, pessoal de Minas Gerais, com esses dedos aqui, senão eu tapo o microfone e fica ruim o áudio pra vocês. Nossos amigos mineiros, uma notícia assim ó, fora da série, até eu fico feliz por vocês, bastante feliz. Um pouco pros paulistas também, e Espírito Santo é capixaba? Não, agora não me deu, Espírito Santo também, baixou o frete, baixou assim ó, os mineiros. Paulista e ali, Espírito Santo foi pouquinho, mas os mineiros, o valor do frete, junto com o site, chegou uma tabela nova dos correios aí. Quando eu comecei ali a vender pessoal até, meu primeiro cliente lá aí de Minas Gerais, tava sumindo o galo, Romero Martins Moreira, nosso amigão ali. Desde que eu comecei a loja, sem contrato nos correios, um pack pra Minas Gerais aí a R$39, o menor deles, que era, não sei se vocês estão vendo minha cara aqui, que era até 500 gramas, e o galo, sempre com a comprinha dele lá, fazendo os kits de isca dele e tal. Depois com o contrato dos correios, esse preço foi pra R$34, o inicial que é até meio quilo. Isso aí depois sobe R$2 ali pra um quilo, sobe pouquinha coisa assim. Seguimos de novo. E agora, esses dias, fui vendo o correio, uma chamada ali, tabelinha nova pra uns estados. Minas Gerais foi pro preço de São Paulo, que era, foi pra R$16,79, diminuiu menos da metade o preço. R$34 foi pra R$16,00. Ficou um frentezinho, que é o preço ali que o cara manda pra todo o Brasil, mais ou menos, aqui pra baixo, Paraná, Santa Catarina, R$15,10, São Paulo era R$16,79, veio pra R$15,10, o PAC inicial. Espírito Santo, agora não me lembro, Rio de Janeiro era R$25,00 com alguma coisa, tem que rever. Espírito Santo, não me lembro se era o mesmo preço de Minas antes R$35,00 e veio pra R$16,00, ou se era R$16,00 e veio pra R$15,00. Ou se era R$25,00, R$63,00, não sei pra qual mudou, que era o mesmo do Mato Grosso do Sul. Essas são as médias de preços ali. Eu vou confirmar isso aí agora pra vocês. Deixa eu pegar o CEP do nosso amigo Romero aqui, que eu sei que o dele era um que era R$39,00, depois foi pra R$34,00. Vou colocar aqui, ó, o site da loja. Deixa eu abrir aqui a câmera, entrei na zigue-zarinha aí. Logo abaixo, tem o campo de simular frete prazo. O computador tá travando porque tá com 300 coisas abertas trabalhando. Coloquei o prazo ali, o seu de CEP. Olha aí, gurizada, não foca muito porque é GoPro, ó. R$16,79 o nosso pack. Olha aí, ó, confirmado, baixou. Galera mineira aí, pode se atracar no site velho que o frete tá bem baixinho. Vamos ver, agora de cabeça um frete Rio de Janeiro e tal ali pra conferir, eu não sei, mas vocês entrem ali no site. Eu entrei num produto. Tem o campo aqui, coloca o seu CEP. Só no colocar não precisa fazer nada, não precisa da entra da nada. Colocou o CEP ali, aparece o valorzinho dos envios, pack e sedex. Pessoal, de fora geralmente é pack, é um pouquinho mais demorado, mas é o barato. Sedex é mais metade do tempo, mas é o triplo do preço deles. Então o recadinho era isso, pessoal de Minas, com sorriso lá na orelha. Pessoal de São Paulo, Espírito Santo aí também, fretezinho, ó, baixou. Entra ali no site da Opias, pra quem não conhece ainda, a gente tá trabalhando nele. Pode fazer sua cesta ali, São Paulo e Ficha, que o fretinho tá a cabo, Louros. Chamada de última hora da noite, vamos por aqui, 11 horas da noite, vamos descansar. Um abraço, pescadores.